Uma ação social foi promovida pelo médico Dr. Remy Soares na rua São Francisco, no bairro São José, na cidade de Presidente Dutra que se transformou em um verdadeiro centro de atendimento médico contando com clínico geral, odontológico e oftalmológico A ação, que durou dois dias, prestou atendimento a mais de 1.500 famílias A gente sabe que a população em si está precisando de muita ajuda E a área da saúde é a área que mais afeta os nossos moradores Presidente Dutra, todo o Brasil E estamos fazendo hoje uma ação social que há muito tempo eu sonho em realizar Hoje nós estamos trazendo dentista, dentista do povo, Dr. Leandro Vieram quatro oftalmologistas de São Luís para poder atender o povo Fazer consulta de vista, exames também Temos laboratório para fazer exames, hemograma, completo, tudo, enfim Temos técnicas de enfermagem, enfermeira E eu aqui estou fazendo a minha parte como clínico geral O objetivo maior disso é levar a mensagem de que Se a gente quiser, a gente pode fazer mais pelo povo A ação teve como tema, juntos somos mais fortes E levou até a população, além de exames médicos, consultas de vista e atendimento odontológico Orientações sobre saúde bucal Levando assim, mais qualidade de vida para os presidutrenses É uma ação social voltada para a saúde Nós temos odontologista, oftalmologista, ortopedista, clínico geral É uma ação social que tem o total apoio do Dr. Remy Soares Do vereador Adonias Comer, do vereador Raimundo Nava E nós estamos de portas abertas Quem quiser participar pode vir aqui no sábado, no domingo, que é 9h10 E aqui é igual coração de mãe Sempre cabe mais um É a gente prestar um serviço de qualidade gratuito Visando que o maior déficit que nós temos hoje na saúde Essencialmente aqui na região, em Presidente Dutra Nós estamos tentando priorizar um trabalho de qualidade para esse povo De Presidente Dutra tão carente, tão debilitado Muitos amigos e lideranças políticas da cidade Aderiram a ação social E falam sobre a importância de levar saúde e bem-estar Para quem tanto necessita Nós estamos aqui com uma ação social do bairro São José Aproveitando a oportunidade e informar que aqui é uma parceria Do nosso amigo Dr. Remizinho O vereador Raimundo Nava O vereador Adonias Comer O professor Aldeglan A Paula E diversos outros amigos que estão nessa união Para fazer um trabalho em benefício à população Não só do bairro São José Mas da população de Presidente Dutra Aqui nós estamos tendo clínico geral Oftomologista, dentista Você de Presidente Dutra Qualquer bairro, venha até aqui Vai ser hoje, sábado, o dia inteiro E amanhã, domingo, o dia inteiro Nós estamos com essa ação social Até porque o nosso povo merece E o que a gente puder fazer Para a melhoria da nossa população Nós estaremos fazendo Tudo gratuito Tudo gratuito Com toda a dedicação Com todo o carinho Que nós temos para o nosso país A gente está vendo aqui O pessoal estão todos satisfeitos Com essa ação social Onde nós temos aqui Dentista Temos oftomologista Temos clínico geral Consultando a população Gratuitamente Fazendo esse povo mais feliz Que estão necessitando Tem os exames de rotina Estamos fazendo também Isso é muito importante Para o Presidente Dutra Principalmente aqui no bairro São José Que é um bairro um pouco carente E estamos vendo isso E vamos fazer em várias localidades Não só aqui no bairro São José Como no Creolido Joviniano No Agical E vamos em outros lugares Calumbi, Palmas Futuramente queremos fazer Além dos atendimentos Para a população A ação também levou Alegria e diversão Para as crianças do bairro Com brinquedos e lanches Algo jamais visto pelos moradores Isso é muito importante Essa ação social Que a gente está realizando aqui Juntamente com o Dr. Remy Soares A gente vê a necessidade Da população do bairro Em oftomologista Que estão precisando muito De consultas Dentário E essa ação É muito bom Estão todos satisfeitos aqui Tendo atendimento Tendo lanche As crianças E é isso A gente tem que fazer Nossa ação social Independentemente de qualquer coisa E a gente vê a necessidade Dessas pessoas De se locomover E hoje a gente está tendo A oportunidade São dois dias De atendimento Sábado e domingo E a gente está tendo Essa oportunidade As pessoas estão felizes E ter essa oportunidade De estar se consultando Que a gente vê o que há necessidade Ao todo Foram mais de 500 Atendimentos odontológicos 600 consultas médicas Mais de 400 Atendimentos oftalmológicos E mais de 200 exames realizados Mais ações como essa Serão realizadas pelo grupo Expandindo também Pela zona rural No intuito de cuidar Da nossa gente Porque juntos Somos mais fortes